Olá, docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Mixory Inclusive, essa é a única fase do jogo que não tem Aquela musiquinha bizarra de fundo Bom, paramos aqui no vídeo passado Estamos aqui nas duas escolhas As duas escolhas que vão dar nos finais Eu vou colocar em ordem Primeiro tem a escolha de quero morrer E depois eu não quero morrer Do jeito que esse jogo é sacana, o do eu quero morrer Vai ser o final verdadeiro, com certeza Porque, tipo, os finais verdadeiros até agora Só foram os finais em que eu morria junto Não que a menina morria Mas, sei lá Tipo, bom, essa é a escolha que influencia Bom, no vídeo passado descobrimos que essa menina não é minha irmã Ela me enganou e roubou o meu dinheiro Mas, assim, pelo menos ela roubou Porque eu acho que ela precisava, eu acho Pelo que eu entendi, ela também foi enganada de alguma forma E, tipo, de fato Eu fui atrapalhada por um carro E, de fato, ela foi a pessoa que me encontrou Então, assim, tipo, não que eu lembrasse Mas, não que ela precisasse me roubar Mas, talvez, na vida real, talvez tivesse dado alguma recompensa pra ela Eu não sei, mas, enfim Pelo menos ela roubou porque ela precisava Não porque ela é má Se bem que ela é um pouco má comigo Então, tanto faz Eu não tô toda surpresa porque esse jogo Tipo, ele é assim mesmo Essas coisas enganam mesmo Então, tanto faz Então, bora lá Primeira escolha Primeiro final Eu quero morrer Também porque eu perdi meu pai Perdi minha mãe Perdi meu dinheiro Ah, acho que esse deve ser Será que esse é o final ruim? Essa musiquinha não é Eu lembro dessa música Bem, então por que você só não morre? No mesmo instante Algo dentro de mim instalou Hã? Eu empurrei a Rikana para a rua Ah, esse deve ser o final ruim Porque eu matei ela Hã? É, agora tá bom, né? Morre Morre você Pronto, você tá com dívida Rikana Ah, não é Aquele barulho de carro Rikana foi atrapalhada por um carro Eita O que O que é de ruim volta, viu? E morreu Ui E morreu Eu matei a Rikana Quando recuperei meus sentidos Eu tava correndo Nossa, tava correndo sem ver nada? Nossa Não queria que ninguém se espetasse de mim Seria ruim se houvessem testemunhas Se tiver um Eu terei que matá-la Ui Esse tá demais, olha Esse Eu digo Esse tá pesadão, nossa Esses pensamentos passaram rápido Como Como eu corri o mais rápido que pude Quanto tempo será que corri? Mas não irei deixar minhas pernas pararem Uma luz ofuscante cobriu meu campo de visão A polícia A luz vinha de um Carro Nossa, eu vou ser atrapalada de novo Eu fui um idiota Antes e depois de perder minha memória Fui um idiota, eu acho Eu não fiz nada, minha filha Eu não fiz nada Ricana Desculpe Estarei aí pra te ver em breve Assim, tipo Antes de eu perder minha memória Eu não era idiota não Tipo Eu não tenho culpa se ela tá passando dívida Mas eu não fui idiota Tipo, tudo bem Ela me roubou Mas ela vai precisar Mas sei lá Eu não sou idiota Para de dizer isso Coitado desse cara Final ruim Juntos Que é o final onde a gente morre O detalhe é que tipo Nos finais ruins também é o Nesse final eu morri Então Tipo, realmente morri Não teve aquele pedacinho Ah, eu ouço os sirenes Geralmente quando tem esse final Eu ouço os sirenes É porque ele foi pegado por uma ambulância E ele sobrevive Esse é o único final que eu me lembro Que a gente morre de verdade Todos os outros A gente Engraçado Tipo, essa rota da Ricana Ela é a primeira É a segunda rota Mas eu que estou jogando Para mim é a última Porque eu peguei a última Sem querer E tipo, então é como se Esse realmente fosse o final Onde eu realmente morro mesmo É uma rota diferente das outras Sendo que a segunda Deveria ser a última, né Mas sei lá Realmente é um final Onde eu realmente morro Eu não vou para o hospital E a Ricana morreu Mas bora lá Bora ver o segundo Que realmente agora Vai ser o final verdadeiro Vai ser o nosso final Definitivo dessa série Tá, voltamos aqui Para a gente ver realmente O verdadeiro final Tava só Enquanto eu estava esperando Que eu tinha que pular o diálogo Eu abri a janela aqui Nossa, tá um calorzinho, viu Bora terminar logo Eu não quero morrer Nossa, é a mesma música Acho que é porque Os dois finais são tristes, né Entendo Você é nojento mesmo Você pode não olhar para mim Eu oro para onde eu quiser Você é meio que feto também Você já tomou banho Ah, o que que fala, minha filha Ah, sim Devolver o meu dinheiro Não vai dar de nada Tipo, ela não vai devolver Mas então não vamos dizer nada Ela não vai devolver nada Só deixa eu falar Não vou devolver nada Não vou devolver nada Do que me deu Afinal, você me deu Você me deu por livre Espontânea vontade É, pior que foi, né Quando se entrega dinheiro Para alguém É melhor saber Que está dando de graça Como um presente Espero ajudar Tenho certeza Quer transmitir que é assim Que a porcaria da sociedade é Ou algo assim Assim, tipo Isso não tem nada a ver Com a sociedade Tipo, se a pessoa tem uma dívida Tipo, seu pai Teve uma dívida E passou para você O que que a sociedade Tem a ver com isso? Tipo, a culpa não foi de seu pai Eu não sei como é que ele pegou Essa dívida Tipo, se ele, sei lá Se ele pegou essa dívida Bebendo ou jogando pôquer Por exemplo A culpa não é da sociedade É como foi dele Que foi lá jogar Tá, mas sério Eu só queria grana Esti pensando em viver sozinha Cantarô Foi? Cantarô Foi? Você é um cara Você pode sair bem Mesmo falido Bem, será difícil Para nós dois Então nós vamos dar O nosso melhor Então Boa sorte, babaca Ok, né Pelo menos ela me deu Boa sorte Menos mal Rikana foi embora Deixa ela, vá Eu simplesmente Fiquei parado Pasmo Mesmo ela dizendo Essas coisas horríveis Mesmo ela me enganando E me roubando Tudo que eu pude fazer Era ver ela por trás Enquanto ela ia embora No final ruim Eu empurrei ela Da pista Eu Comecei a andar Ainda não acreditava Não anda por aí Desnoteado não, meu filho Anda direito A Rikana se envolveu comigo Só para pegar o dinheiro Dos meus pais Que deixaram para mim Eu ainda acredito na Rikana Eu queria acreditar Nela Tá bom que ela Precisava do dinheiro Menos mal Ela não me roubou Só por querer não Ela me roubou Porque eu precisava do dinheiro Opa Passou um carro aqui Agora, desculpe Ela roubou Porque eu precisava do dinheiro Mas ainda assim Ok Passou A vida segue Mesmo que ela nunca Voltaria para mim Mesmo que ela Nunca me chamaria De mano de novo Não só correr em linha reta Sem saber para onde vai Idiota É perigoso Senti como se fosse Ela me repreendendo assim Espera aí Alguém está falando comigo Eu só continuei Correndo em linha reta Não Meu filho Olha para onde você está andando Então aconteceu Eu fui atropelado por um carro De novo Meu Deus do céu Também bem feito Meu filho Bem feito Fica andando por aí Que nem barata tonta Presta atenção Os sirenes Nossa, muito bem Tinha que acabar assim Os sirenes Ele nunca morre Ele nunca morre Ele é atropelado É esfaqueado É mutilado Mas não Ele não morre Ele sempre volta para o hospital Que hospital é esse? Eu quero ir para o hospital Tá gente Com isso realmente chegamos ao fim Tá Afinal é verdadeiro O dinheiro é tudo Não, não, não Dinheiro não é tudo Assim gente O importante Eu acho que assim Não é ter o dinheiro O importante É como você gasta o seu dinheiro Por exemplo Digamos que você está doente Você pode usar dinheiro Para fazer um tratamento Alguma coisa Mas digamos que você é uma pessoa Que só gasta por aí Com um monte de besteira Não O importante é como você gasta o seu dinheiro Isso é que é importante De verdade Eu pelo menos acredito sim E com isso chegamos ao final O último final do jogo A última rota Para a gente acabar o jogo A parte ruim desse jogo Que tipo Todo final verdadeiro que você pega Tem esses créditos aí Esses créditos tão spoiler Então não é como se eu já não soubesse Essa parte ruim Bom gente Esse foi Mixory Um jogo da Cheron Que é uma equipe Que faz esse tipo de jogo Faz joguinhos meio diferentinhos E tal Eu trouxe esse jogo por quê? Porque estamos em outubro Que é o mesmo Halloween e tal Como a maioria dos jogos Que eu jogo de RPG Maker São de terror Geralmente o povo tira Jogo de Halloween Para jogar jogo de terror e tal Mas eu resolvi fazer diferente Ao invés de jogar jogos de terror Só jogos de terror Eu resolvi trazer jogos Que eu tenho medo Ou então que eu não queria jogar Como por exemplo Mixory Que é um jogo da Cheron Que eu não tinha gostado muito Porque ela fez em Anderela Que também era um jogo bem pesado Mas ainda assim Eu não me sinto Eu tipo Eu fiquei feliz Por ter jogado esse jogo Foi um jogo bem legalzinho Apesar de tudo Apesar dos finais ruins E tudo e tudo mais Foi um jogo interessante Eu gostei de design Os personagens Achei os personagens muito bonitas Olha aí o spoiler As imagens delas Achei elas muito lindas Principalmente a Ayano Gostei do design delas A história é interessante Tem um spin-off também Que talvez eu jogue Enfim Tem uns jogos de terror Que a gente pode jogar Eu vou separar depois Dar uma olhadinha depois Bom Eu gostei dele Foi interessante Eu trouxe Tem outros jogos também Que eu estou jogando Jogos que eu tinha medo Como Desiree por exemplo Melhor exemplo E chegamos ao fim Nossa seriezinha Esse foi Mixory Todas as rotas Tudo direitinho Todos os finais Foi um jogo Como eu disse Foi um jogo interessante Teve partes ruins Teve partes tristes Teve partes felizes E tal E tipo Eu só achei estranho Porque tipo Todos os finais Bons até agora Pelo menos esse último Eram finais em que eu morria E Tipo Tem finais em que tipo O protagonista fica se culpando Ele fica dizendo Eu sou idiota A culpa é minha A culpa não é sua O que aconteceu com a Rican Não é culpa sua Você não é idiota por isso Por exemplo No final da Nagisa Quando ele morre Por causa da Nagisa Ele diz Ah a culpa foi minha Não a culpa não foi sua Meu filho A Nagisa se apaixonou por mim A culpa não foi minha Inclusive ela tá na capa aqui Porque ela é a primeira Opa Ela tá na capa Porque ela é a primeira rota Que eu peguei errado né A primeira rota pra mim Foi a Ayano Sendo que ela era a última Eu gostei muito Foi um jogo mediano E sério É só isso que eu tenho Para dizer sobre esse jogo Foi um jogo interessante Para dar uma diferenciada Talvez eu traga mais jogos Se você tem algum sugestão de jogo Me conta E bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau